Eu acho que a violência, especialmente aquela que tem se dado ao longo do tempo, porque deu-se uma no Rio de Janeiro, mas o fato é que é uma violência permanente em relação à mulher, em todos os estados brasileiros. De fora parte ainda, outras espécies de violência que têm se verificado ao longo do tempo, como violência racial, violência homossexuais, enfim. A violência é sempre uma algo que deve ser banida. E para ser banida, num sistema federativo, importará certa e seguramente numa atuação conjunta da União Federal com os estados brasileiros. E até depois, Alexandre, depois da Constituição de 1988, até mesmo no caso dos municípios que têm a chamada Guarda Municipal.